Já não durmo só de pensar O melhor jeito de dizer que te amo Eu não sei bem o que é que eu faço Pra te ter de novo em meus braços Vem cá Meia-noite já chegou Eu não consigo sequer fechar os olhos Meia-noite já chegou Mais uma noite passada em branco Rebolando eu vou pensando Nas vezes que te magoei Baby, perdão por não te assumir Mesmo que seja de olhos fechados Eu vou dizer-te que te amo Mesmo que seja de olhos vendados Eu vou dizer-te sem ti Eu vou dizer-te sem que te amo Eu sei não, oh baby Oh, oh, oh Rima, oh, man Sofrimento é tanto que nem pode parar Sem ti, oh baby Sem ti, oh baby Eu não consigo viver Baby Pra todo mundo vou ter que te assumir Eu tenho que ter coragem Coragem Pra te dizer que te amo Te amo Eu tenho que ter coragem Coragem Eu vou dizer-te sem ti, oh baby Eu vou dizer que te amo Te amo Eu vou dizer-te sem ti, oh baby Eu vou dizer-te sem ti, oh baby Sofrimento é tanto que nem pode parar Sem ti, oh baby Eu não consigo viver Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Corante